Bom dia, ouvintes da BBC. Nós realizamos o nosso congresso do PPL, aqui de São Carlos, preparatório para o congresso estadual que ocorrerá no dia 24 de novembro e para o congresso nacional que ocorrerá no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. É um momento muito importante da vida do nosso partido porque nós já estamos preparando a nossa legenda para as eleições que ocorrerão ano que vem e discutindo todos os temas relativos à política econômica, relativos à organização interna do partido, relativos a como se posicionar nesse momento político que nós estamos passando no Brasil. Qual o posicionamento do PPL para essas eleições de 2014? O fundamental para o partido é poder apresentar a sua plataforma, poder apresentar as suas ideias. Nós defendemos de forma intransigente a defesa da nossa economia, da economia nacional, a defesa das nossas empresas que hoje estão sendo desnacionalizadas. O Brasil, nos últimos 12 anos, perdeu mais de 1.200 empresas que foram passadas por capital estrangeiro. Somadas a isso, temos uma política a nível do governo federal que está privatizando as nossas riquezas. Ultimamente vimos, inclusive, o leilão absurdo e responsável do pré-sal, uma riqueza que o Brasil descobriu, uma riqueza que nós realmente devemos defender como uma alavanca indispensável ao desenvolvimento nacional e que foi passada mais de 60% para um consórcio formado por empresas estrangeiras. Isso é um absurdo e o PPL está aqui para defender a economia nacional, para defender o interesse dos trabalhadores e defender o interesse dos nossos... da que essa economia esteja a serviço do interesse dos brasileiros e não dos estrangeiros. A nível municipal, existe alguma tratativa? Qual o posicionamento do PPL hoje? Bom, nós, como você sabe, Adão, Antônio Walter, nós disputamos as eleições. Foi a nossa primeira eleição aqui em São Carlos. Disputamos, tivemos um excelente posicionamento. E hoje o que nós vemos é que, infelizmente, muitas daquelas expectativas, daquela esperança que o povo de São Carlos tinha de melhorar a sua administração, e, infelizmente, nós temos percebido que o governo municipal não tem conseguido atender a esse anseio da população, a esse anseio do povo de São Carlos. Por isso, o PPL vai continuar se posicionando de forma independente totalmente do governo e defendendo, como sempre, as nossas bandeiras pelo desenvolvimento de São Carlos. Jornal DPC Web